Elcio, a pergunta é muito simples. O que que te move? Hoje, primeiro, a vontade e o prazer que eu tenho de trabalhar com o que eu faço. E o segundo, são os desafios aí que a gente vai procurando cada vez mais, fazer a coisa andar pra frente e crescer, até porque eu estou fazendo um motivo de transição hoje, com a gente da família.